Lote número 21, para você que está procurando uma matriz importada dos Estados Unidos, homozigota, com uma produção simplesmente maravilhosa, a Delta Promise Rose é a égua que você está procurando. Ela é geração 2007, 1,54 de Cernelha, está indo com uma potra ao pé de 25 de agosto e já com preenche positiva do dia 18 de novembro de 2023, ambos do homozigoto importado dos Estados Unidos, Zips, Dream e Walker. Essa égua tem 15 produtos registrados na Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Paint Horse. É realmente uma matriz produtora de ótima estrutura, profunda, com muito potencial e homozigota.